Mais um caso absurdo de governo se metendo a tentar resolver problema trabalhista e destruindo o mercado de trabalho, a tal da Lei Rider, lá na Espanha. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar um like, de se inscrever aqui no canal. Se quiser pagar um cafezinho para mim, tem um botão valeu aí embaixo também. Muito obrigado a todo mundo. Pois bem, olha que coisa, né? Coisa de dois anos atrás, um governo de esquerda ganhou lá na Espanha e daí uma das plataformas dele era não, nós vamos acabar com a precariedade do trabalho do pessoal que faz entrega na Uber Eats. Lá não tem iFood, lá o forte é a Glovo, que é uma outra empresa também que faz o mesmo tipo de serviço. E não, todo mundo vai ter carteira assinada, vai ter direito trabalhista, que é maravilha, a esquerda vai resolver o problema do mercado de trabalho. E aí, depois de um ano, o que aconteceu? Um terço das pessoas perderam o emprego. Simplesmente não conseguem mais trabalhar como entregadores, porque várias empresas saíram do mercado. No final das contas, simplesmente não é interessante para a empresa trabalhar dessa forma. Acabou que elas saíram do mercado e a maior parte do pessoal, um terço do pessoal, acabou ficando sem trabalho. E do resto que sobrou, os outros dois terços, um em cada quatro, é só que se regularizou de fato. Ou seja, as empresas, o que elas fizeram? As que ficaram? Elas só ficaram porque elas acharam brechas na legislação, ou entraram com ação e coisa e tal, e estão meio que continuando no modelo antigo. Então, a maior parte dos entregadores continua no modelo antigo, e as empresas sabem. A gente sabe que se tiver que o Uber assinar a carteira de todo mundo, ou se tiver que o iFood assinar a carteira de todo mundo, sabe o que vai acontecer? Eles vão fechar as portas. O pessoal vai ter que trabalhar de novo para um restaurante particular. Ah, mas aí, ok, tem o restaurante, você recebe do restaurante, pelo menos tem estabilidade e coisa e tal. Coisa nenhuma. Isso é muito pior para o entregador, porque se não tiver encomenda naquele restaurante, com o Uber, com o Uber, Uber Eats saiu do Brasil também, né? Mas o iFood e essas outras empresas de entrega, você tem a opção de trabalhar para outro restaurante nesse meio tempo, enquanto não tem pedidos ali. Agora, engessando a contratação, você fica só naquele restaurante. Então, no final das contas, você vai acabar recebendo menos, você vai acabar tendo menos dinheiro no final, né? Ah, mas tem assinado salário mínimo e coisa e tal. Mas lembra, só vai ter isso enquanto o restaurante precisar de você. Se a demanda estiver baixa, você vai ser demitido do mesmo jeito. Estabilidade em emprego não existe. Isso é uma ilusão que te passa. Nenhum emprego é estável, né? Tirando o funcionário público, porque eles têm uma arma para apontar na cabeça de quem paga o imposto, de quem paga o salário deles, para obrigar isso. Fora isso, ninguém tem estabilidade em emprego nenhum. Não existe isso. CLT não dá nenhuma estabilidade. Aliás, ao contrário, das empresas que eu conheço, os primeiros a serem demitidos são CLTs, no final das contas, porque eles custam mais caro para a empresa. Enfim, no final das contas é isso daí. Havia cerca de 30 mil entregadores, segundo diz aqui a matéria, 30 mil entregadores que teriam que se converter em assalariados. Desses, um terço perdeu o emprego. Simplesmente não conseguiu o emprego. Então, acabou. Dos demais, a gente tem 4 mil que se enquadraram porque ficaram na questão de um restaurante específico. Então, na verdade, o acordo que aconteceu foi isso que eu falei. A empresa, a Glovo, que é a que parece que ficou lá, parece que tem a Uber Eats também, mas a Uber Eats agora está saindo também de lá. Mas, enfim, o que aconteceu foi alguns restaurantes contrataram os entregadores. E pronto. Aí resolveu estar de acordo com a lei. É bom para os entregadores? Não, não é bom. Eles têm um salário fixo agora. Antes, se você estivesse precisando de mais dinheiro, você trabalhava mais um tempo, ficava até mais tarde, trabalhando um pouco mais, pegava mais encomenda e conseguia tirar alguma coisa a mais. Agora não tem jeito. Você tem aquele salário fixo ali. Você vai receber no final do mês aquilo ali. E estabilidade? Não, não tem nenhuma. Porque se o restaurante não tiver mais tanta gente para fazer entrega, não for preciso o seu emprego, você vai mandar embora imediatamente. Não tem essa, não. Então, repara, o governo não resolve problema nenhum. Papel rabiscado. E vi lá um burocrata estatal rabiscar num papel de que não, agora tem que dar direitos trabalhistas para os entregadores. Você acha que isso vai resolver algum problema? Não, não vai. O governo só atrapalha. Por quê? No final das contas, toda lei tem um custo. E esse custo é pago sempre pela parte mais fraca, que no caso da relação de emprego, geralmente é o empregado. Então, ou seja, o patrão não é obrigado a contratar ninguém, ele pode simplesmente não contratar ninguém, não botar nenhum entregador. Ele só vai contratar se for vantajoso para ele. Então, no final das contas, o que vai acabar acontecendo com isso? O custo dessa lei, que é o custo do engessamento da profissão, vai acabar caindo na mão dos empregados, dos entregadores. Infelizmente, essa é a história. Ah, não, mas vai ter uma garantia, porque se eu ficar doente, eu tenho atestado e não posso ser demitido, e coisa e tal, isso é uma lorota. Cara, faz um seguro saúde. Se você fizer um seguro saúde, seguro de perda de renda também, você faz isso com a maior tranquilidade. Isso, inclusive, aqui no Brasil, o Uber parece que já faz para os entregadores dele, para os motoristas dele de aplicativos. Enfim, não é nada muito caro, é algo barato de você fazer, não precisa de ser CLT para ter seguro. Seguro é uma coisa que você compra no mercado. Enfim, é isso que dá. Governo se metendo a resolver problema, só piora a situação. E não preciso dizer amiga de quem é essa ministra comunista da Espanha, que acabou com a profissão de entregador na Espanha. Pois é, pode esperar. Lula ganhando, meu amigo, vai ser um inferno nessa questão de trabalho aqui no Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.